Mais um processo de entrega de títulos de propriedade aqui para as pessoas da Vida Esperança, seguindo os protocolos sanitários. Os moradores estão aqui para receber, nesse momento, a Onhara Pimentel, que é a coordenadora da regularização fundiária, está falando aos moradores. O número de moradores está sendo contactado por telefone para receber os seus títulos. E para isso, vocês vão precisar dessa documentação. Então, já é uma economia para cada um de vocês aqui. Então, era isso que eu tinha a dizer. Eu estou muito feliz. Eu espero também que vocês estejam felizes com esse momento. Eu espero que seja um momento de realização para vocês. Eu espero que seja o começo de uma era dentro da Vida Esperança que traga muita coisa boa para a comunidade. O plano da regularização é levar, primeiramente, o coletivo, que eu sei que é uma demanda muito grande dos moradores de lá. Então, já vai ser feita a solicitação. Já foi feita a solicitação para a Vida Esperança ser infusa no plano diretor. Então, antes da regularização, a Vida Esperança nem existia para a Prefeitura. Então, seria impossível chegar lá coletivo, seria impossível chegar água, energia, ruas ou coleta de lixo. Agora não. Agora a Vida Esperança está dentro do plano diretor de Caxias. Então, a partir desse momento, todos os benefícios vão ser desbloqueados para vocês. Então, vai estar no planejamento de ruas, vai estar no planejamento de construção de centros de convivência e na rota de coletivos também. Esse é um pedido da comunidade que a gente vai atender. Eu quero passar aqui a palavra para o nosso engenheiro, responsável pelo projeto de regularização lá da comunidade de vocês, para dar uma palavrinha. Depois disso, o meu companheiro aqui, Joel Gaspar, que é o responsável pela parte de assistente social, vai chamar cada um de vocês por nome para poder fazer a entrega do título. Eu peço só que cada um tire uma foto, vai estar uma pessoa lá para tirar uma foto, porque depois a gente vai disponibilizar isso no nosso Instagram para quem quiser. Tá certo? Obrigada, gente.